Polícia Civil mantém as investigações a fim de descobrir o paradeiro de maquinários furtados em Rondônia. Essa semana, dois equipamentos foram recuperados. A Polícia Civil de Rondônia continua atuando na recuperação de maquinários furtados na região. Segundo o delegado Paulo Caquiones, há uma organização criminosa especializada nesse tipo de crime e que os trabalhos de reconhecimento dos envolvidos, recuperação das máquinas pesadas e prisão continuam. Agora, no dia 13 de janeiro, a Polícia Civil recuperou mais duas mini-pacarregadeiras, sendo uma da Prefeitura de Porto Velho, que foi subtraída no ano de 2018, então aí causando grande prejuízo aos munícipes, porque essa mini-pacarregadeira seria utilizada pela Prefeitura para fazer serviço aqui na capital para a sociedade. Já no dia 14 de janeiro, uma segunda máquina foi recuperada, furtada de uma construtora de Porto Velho. Essas duas mini-pacarregadeiras foram encontradas na cidade de Ariquemes e estavam sendo alugadas. Essa mesma organização criminosa também chegou a furtar três máquinas de uma Secretaria do Estado de Rondônia, por meio de falsificação de documento de liberação. O Recuperou três máquinas que foram subtraídas do pátio da Cefim, no final do ano de 2018 e começo do ano de 2019, sendo duas escavadeiras e uma pacarregadeira, somando a quantia de um milhão e meio de prejuízo. A Polícia Civil recuperou essas máquinas e já devolveu para o Estado. A Secretaria de Erça, ela está avaliada em torno de 200 mil reais, então aí já seria mais 400 mil, somado àquele um milhão e meio, só em valor de máquina já daria aproximadamente dois milhões. Essa quadrilha, ou melhor dizendo, é só... Ainda segundo informações da Polícia Civil, essa organização criminosa não atua apenas no Estado de Rondônia. Por isso, há um trabalho em conjunto sendo realizado com Polícia Civis de outros estados, para que todos os envolvidos sejam encontrados. Fez a prisão desses indivíduos, de alguns integrantes da organização, e vem identificando toda a ramificação dela. Então, todos estão sendo identificados. E a Polícia Civil continua com a investigação deflagrada, com apoio da Polícia Civil também do Mato Grosso, do Estado do Pará, visando a concluir a investigação. E, ao final, com certeza, nós iremos representar pelas prisões também dos demais criminosos. Parabéns, aí, ao doutor Paulo Caquiones, à sua equipe. Parabéns ao doutor Samir, que é o diretor-geral da Polícia Civil. Estão aí no encalço, buscando resultados. Olha o montante do que foi recuperado em máquinas, dinheiro público. E não é só o valor da máquina, não. É que a máquina está deixando de trabalhar, está deixando de servir a população, especialmente muitos aí, população da área rural, da área ribeirinha. Lamentável isso. E a Polícia Civil está trabalhando dia e noite, porque tem mais máquinas furtadas aí, acabou de dizer o doutor Paulo, e estão no encalço. É muita investigação, muitas andanças, muitas conversas. Quer dizer, não é simplesmente chegar lá e pegar a máquina. Até chegar onde está a máquina, até descobrir... Isso é um trabalho de inteligência muito grande. E ainda bem que nós temos delegados preparados aqui no Estado para fazer o que estão fazendo. Certamente outros resultados ainda virão e a gente confia na nossa Polícia Civil.